Bom dia! Pessoal, hoje a gente resolveu fazer um vlog pra vocês acompanharem um pouquinho como é que é o nosso dia a dia. Yey! Yey! E aí a gente resolveu fazer uma série de coisas hoje e mostrar pra vocês. Então a gente vai ter uma cabine de imprensa do filme O Gênio e o Louco, a gente vai gravar vídeos, vai fazer live, e aí vem com a gente acompanhar como é que é o nosso dia. Vamos lá, galera! Hoje o dia tá cheio, então vamos nessa, hein! Que bonitão, hein! Mostrando todos os truques que ele sabe. E é o seguinte, né? Já tomamos banho, já nos arrumamos, e agora o Lou tá ali fazendo um cafecito. Pra quem conhece bem o Lou das lives, saiba que, assim, acordando é café, no meio da live é café, café o dia todo. Ó, o melhor momento da manhã é cafezinho aqui, ó. Hum, esse cheirinho é muito bom aqui, pra começar o dia aqui com energia. Hoje eu acho que vão ser só uns três cafezinhos aqui, porque tem atividade pro dia todo aqui. Mas vamos nessa, ó. Vamos botar o cafezinho aqui, ó, o seguinte, café extra forte. O seguinte, extra forte e lotado de café. Tipo, socorro! É tão forte que o Lourenço explanta todo mundo com café. Olha o cheirinho desse café, olha só. E na caneca especial aqui, ó. Deixa eu até provar aqui, peraí. Claro que o gosto na caneca Budog Nerd é muito melhor. Ah, fica sensacional aqui, mas tá muito bom, velho. E vamos lá trabalhar agora, né? Vamos lá pra cima pro estúdio. Partiu subir pra trabalhar. Vem! Vou esperar essa pinta aqui liberar a escada. Igual disso eu vou tomar um café, mas quando ele resolver subir, aí eu subo também. Vamos, rapaz! Ó, a gente já tá aqui no estúdio agora. A Gabi tá terminando de arrumar ali o microfone de lapela. Já tá arrumado, tudo pronto pra gravação agora. E lá no fundo a galera consegue ver o nosso estúdio, né? A gente já fez um tour pelo setup, mostrando um pouco desse estúdio. Quem quiser conferir esse tour pelo setup, tá o link do vídeo aqui na descrição. E esse estúdio normalmente a gente usa pras análises de filmes, séries e games. Então vocês já estão acostumados aí a ver os nossos vídeos com esse estúdio aí, né? E eu acho que vamos lá pra gravação ainda, que daqui a pouco a gente ainda tem que editar esse vídeo que a gente vai gravar agora e ir pra cabine de imprensa, que vai ser agora de manhã. E de tarde a gente ainda grava outro vídeo e de noite às 7h30 tem live, então o dia vai estar recheado. Agora já tá tudo mais ou menos encaminhado, o Lô tá terminando de tirar as coisas aqui, ó. E a gente já vai começar a gravar, então. Consegui uma façanha, não digo que inédita, porque eu já fiz antes. Mas a gente gravou o vídeo inteiro e eu não tinha apertado o botão de começar a gravação de áudio. Então a gente teve que gravar duas vezes o vídeo inteiro. Essa é a situação atual do lado de fora e daqui a pouco a gente vai ter que sair ainda. Chuvinha. Começou a dar um barulhão de vento e chuva, vamos até conferir aqui. Nossa, ui? Ué, deixa eu fechar rápido. Olha a concentração de quem tá editando aqui o vídeo. Aqui mora o drama em forma de cachorrinho. A gente tá saindo, põe a chave na porta. Ele faz uma cara de muito ofendido e de muito chateado. Ele faz um olhar que ele treinou durante gerações, no caso, os cachorrinhos das linhagens dele treinaram durante anos. Tchau, filho, a gente já volta. Viu? O papaizinho já vem. Mamãezinha também, te comporta. Ele vira a cara, ó. Ele sempre vira a cara quando a gente sai, gente. É impressionante. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, filho. Tchau, tchau. Partiu o cinema. Aí, ó, a gente tá chegando no shopping aqui, onde fica o cinema da nossa cabine de imprensa de hoje, né? Uma chuva arada aqui fora. Ah, tá feio o Porto Alegre. A gente botou até no estacionamento coberto por causa disso, né? Vamos lá, faltam uns 20 minutinhos pra sessão agora. Então, vamos lá agora pro cinema. O cinema deve estar já abrindo ali pra galera da imprensa que vai assistir. Então, vamos nessa. Galerinha, saímos da sessão de cinema do filme O Gênio e o Louco. Filmaço, hein? Em breve vai sair análise no canal. Cadê o menino saudoso? Ei, vem cá. Vem cá. Cadê esse menino? Cadê esse menino feliz? Tu tá feliz que os papaizinhos voltaram? Tchau. Alegria dele. A gente voltou agora da sessão de cinema do O Gênio e o Louco. Aliás, a gente gostaria de agradecer muito a Imagem Filmes pelo convite. E o filme é muito bom. E a gente vai fazer análise nos próximos dias no canal. E agora tem um bulldog que atrás mordendo uma garrafa pet incomodando enquanto eu gravo. Pera aí que eu vou mostrar. Posso saber, meu filho, por que tu não tá me deixando gravar? Configurando aqui todo o equipamento, tudo pra live. Então a gente aqui já tá prestes a começar. Aqui tá o chroma aqui. E aqui tá o lololô. E a gente já tá configurando tudo. Microfone, luz, câmera, fone. Tudo pra ficar bem direitinho pra vocês. Então, beijo! Terminando as configurações aí, galera. E aí, pessoal da live? Galera, tamo no meio da live aqui, ó. Do Yoshi's Crafted World, ó, galera aí, ó. Aqui, ó, o pessoal participando da live. Acabou agora a live aqui. Foi muito show. Agradecer a galera que tava nessa parceria aqui sexta-feira de noite. Jogatina de Yoshi's Crafted World aqui, co-op, hein? Foi muito massa. Foi muito divertido. Valeu todo mundo aí que participou pelos comentários, por tudo. Show, hein? E agora a gente não tem jantar, né? Vamos ter que pedir alguma coisa agora pra comer, né? Então vamos ter que pedir alguma coisa aqui. A gente tá nesses aplicativos de pedido aqui. Aí é o seguinte, né? Esses aplicativos, o legal é que sempre algum deles tá com promoção, né? Aí eu tô, por exemplo, num lugar aqui de hambúrgueres, né? Uma hamburgueria. E tem o hambúrguer do dia. É um hambúrguer top esse aqui. E comprando um, leva dois, ó. Acho que é uma boa pedida esse aqui, hein? Vou até pegar aqui e mostrar a foto pra Gabi. Que a Gabi gosta... Vamos ver se me interessa, né? Esse aqui, ó. Tá bonito, não tá? Tem hambúrguer de grão de bico? Olha, eu acho que tem. Tem a opção aqui sem glúten. Tem um monte de parada aqui. Não, só de grão de bico mesmo. Ah, eu acho que tem. Dá pra escolher o queijo. Acho que eu vou nesse aqui, né? Esse aqui tá bom, né? E aí, pedindo nosso hambúrguer? Olha que raiva. O restaurante fechou enquanto você conferia o menu. Isso é pra dar raiva, né? Sério, tem que escolher outra coisa. Ó, a Gabi já assistiu o trailer do Coringa. Nem me esperou, então vou assistir agora. Vou ver pela primeira vez aqui o trailer, né? Tô animado demais com esse filme. E aí? Nossa, sensacional. Tá muito sinistro esse Coringa do Joaquin Phoenix. Gostei demais. E ele também é inspirado numa das HQs que eu adorei ler. Que é aquela ali, ó. O Batman Piada Mortal. A gente se injuriou com a função daquele restaurante fechado. Então a gente decidiu agora ir pro Super. Tomamos um banho. E agora vamos ir pro Super comprar alguma coisa pra comer. Fazer umas comprinhas aí. Vamos ver o que a gente vai preparar de jantar, né? Compras feitas. Aí, ó. Chegamos do Super. Vamos preparar agora um Brewster, né? Uma ave aqui temperada. Vamos até mostrar pra vocês. Um Brewster, um arrozinho aqui, ó. Fazer um salpicão, uma batatinha. Vamos ver. Acho que vai ficar bom. Voila! O jantar tá pronto agora, hein? Ah, agora é só aproveitar. Bon apetit! A gente já jantou. A gente já assistiu uns episódios de The Walking Dead. Agora vamos dormir! Depois desse dia movimentado, vamos dar uma descansada agora, né? E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Obrigado.